Olá, meus queridos amigos, olá, olá. No momento de hoje, nós vamos conversar sobre saúde e coluna vertebral. E vamos começar vendo o que isso representa na tua e na minha saúde. Vamos primeiro conhecer a coluna vertebral. A anatomia da coluna vertebral é bem interessante. Nós temos uma série de vértebras e elas estão intercaladas pelos anéis, pelos discos intercalares. Esses são de tecido cartilaginoso, enquanto que as vértebras são de ossos. Cada vértebra dessa tem um corpo e aqui por trás ela tem o processo espinhoso. Aqui está ele, olha, e tem os processos transversos, os processos transversos e ainda tem os processos articulares. Uma vértebra se encaixa na outra através dessas estruturas articulares, portanto, elas são bem encaixadas umas nas outras. Na parte lateral das vértebras tem sempre uns orifícios, olha, uns orifícios que, na verdade, são lugares onde passam, onde saem os nervos. Portanto, aqui da coluna nós temos várias partes e vários orifícios desses e saem os nervos por aqui. Quando a gente vai verificar os ossos da coluna, a gente tem uma primeira região, que é a região cervical, olha, um osso, dois, três, quatro, cinco, seis ossos da região cervical, não é? Depois a gente passa para a região lombar e tem mais doze, perdão, da região torácica, não é? Com mais doze, depois tem a região lombar com mais cinco ossos e, por fim, a gente tem também o sacro, que nada mais é do que a soldadura de cinco vértebras também, não é? Cinco vértebras. Tudo isso aqui são os ossos, as vértebras, que compõem a coluna vertebral. Coluna vertebral essa, que é formada por um osso encaixado no outro com um canal bem grande por onde passa a medula óssea, que chega mais ou menos até aqui e vem direto do cérebro, portanto, lá em cima, não é? A coluna se encaixa aqui com o osso, o sacro, não é? As vértebras lombares, sacais, não é? E aqui tem o osso do quadril, um osso do quadril desse lado, um osso do quadril deste outro lado aí. E aqui, já no finzinho, tem o resto da cauda da gente, quando a gente é bem bebezinho, não é? A gente tem uma cauda, viu? Ela vai se atrofiando, quando a gente nasce, nem aparece mais, mas todos nós temos uma caldinha, olha. Não aparece, mas tem, olha. São esses ossinhos aqui, ou ossículos, não é? Que são os ossos, depois do sacro, vem o cócci. Então, são os ossos do cócci, ok? Mas, observem, essas vértebras maiores aqui, olha, elas têm um processo espinhoso maior porque elas se encaixam com as costelas, são as vértebras torácicas, não é? Que têm ainda a articulação das costelas aqui, através de uma cartilagem articular das costelas. É bem interessante isso aqui. Esses ossos estão bem sobrepostos e, de uma maneira geral, nos discos intervertebrais, esses discos são de um tecido fibroso, então, nos discos intervertebrais, nós temos, no meio dele, uma parte que se chama núcleo pulposo. É uma coleção de líquidos, tem aí, olha, no meio, assim. Quando a gente anda, ou pula, ou faz qualquer coisa, o líquido que está aí, o líquido é meio uma gelatina, sabe? Aí ele faz isso, amortecendo. Então, nós temos aqui mais de 30 amortecedores desses entre as vértebras, não é? Então, é interessante que elas mantêm-se todas alinhadaszinhas, não é? Mas alguns problemas durante a vida e até problemas de nascimento podem fazer com que haja uma torção na coluna, com prensa, vai impensar, vai pinçar alguns nervos. Se isso acontecer, você vai precisar colocar no lugar. E o profissional que coloca isso no lugar precisa fazer um estudo para poder verificar, sentir, não é? A coluna está na pele, a gente passa os dedos aqui, a gente vai sentindo o alinhamento dos processos espinhosos. Algumas vezes ele pode enganar uma pessoa mal treinada, por exemplo, essa coluna aqui tem, nesse osso cervical, o processo espinhoso dele não é um só, não, se divide em dois. É bífido, não é? É bífido, é separadozinho. Se o indivíduo não for bem competente, ele vai tocar só numa parte, vai dizer, tem um desvio, vai botar no lugar e vai atirar do lugar, porque ele não tem o conhecimento para ver quando é que o processo se divide em dois, um processo espinhoso que se divide em dois ou que não está no lugar. Às vezes, essas vértebras, elas saem do alinhamento e formam uma cavalgadura, porque uma fica por cima da outra demais. Às vezes, quando elas tendem para a lateral, tendem para a lateral, numa escoliose, que pode ser lateral direita ou lateral esquerda, não é? Então, o que acontece é que esse disco pode ir saindo do lugar e ele pode entrar nesse canal por onde sai o nervo e pinçar um nervo e aí o órgão que foi enervado por aquele nervo, ele perde um pouco as suas funções, isso gera um processo inflamatório, isso dói demais, isso incomoda. Muitas vezes, as pessoas chegam ao consultório e dizem assim, olha, eu estou com um problema sério, eu vim aqui tratar o dedo do meu pé, porque o dedo do meu pé está formigando e eu quase não consigo percebê-lo e é um incômodo tremendo e mostro o dedo do pé e eu olho para ela e digo assim, isso é dor reflexa. Não tem nada a ver com o dedo do teu pé. O que está havendo mesmo contigo é algum pensamento na coluna e o nervo que sai daqui, que vai lá para o dedo do teu pé, está pinçado aqui em cima, é preciso trabalhar para colocar no lugar. Então, quando você sabe trabalhar tudo isso, você pode ajudar muitas pessoas. Às vezes, as pessoas têm um problema muito simples. Olha só aqui, o osso do quadril tem uma articulação com o sacro, que é a articulação sacroiliaca. Ela precisa ter uma leve mobilidade. Então, muitas vezes, um lado está móvel, mas o outro está travado. Não tem a mesma mobilidade desse lado, está travado. Então, a pessoa tende a andar de lado, tende a ter problemas de coluna, tende a sentir dor, porque isso inflama e tudo mais. E as pessoas precisam compreender que a coluna da gente precisa ser preservada. Existem muitas coisas que a gente pode fazer pela coluna da gente, como postura adequada, cuidar de não estar alimentando-se de coisas que vão retirar cálcio da coluna e tudo mais. Muita gente hoje sofre com desgastos dos ossos da coluna, com doenças como osteoporose e tudo mais. Mas como é bom a gente conhecer a anatomia, não é? Porque, às vezes, não é nada de osteoporose, é apenas um deslocamento da coluna, e a gente pode, conhecendo a anatomia da coluna, conhecendo osso por osso, o que eles representam, por onde passam os nervos, onde saem, a gente pode ajustar o indivíduo, pode ver os desequilíbrios da coluna, que levam a postura equivocada, uma cifose, uma lordosa, uma escoliose lateral, direita ou esquerda, e a gente, até mesmo da cervical, e a gente pode orientar o indivíduo, só mudar a postura dele, e já resolve grandemente os problemas, não é? É, sim. Como é bom aprender isso, não é? Você gostou dessas rápidas informações? Você sentiu-se mais íntegro e mais compreendedor da importância da sua coluna e de tratar da sua coluna? Porque são muitos ossos, tem que colocar tudo no lugar direitinho, ajeitar tudo, existem técnicas para isso. E onde é que a gente aprende essas técnicas, professor? A gente aprende num curso de terapias naturais. A gente pode aprender isso, não é? Técnicas como alongar um pouco a coluna para descomprimir alguma coisa, técnicas como colocar um cataplasma, um emplasto, técnicas como uma bandagem, uma coisa assim que vá aliviar, até mesmo como encaminhar um profissional de uma área mais específica, como um fisioterapeuta especializado em osteopatia ou quiropraxia, né? Quando a coisa for mais complexa que fugir do seu conhecimento, mas pelo menos você recebe o paciente, examina o paciente, diagnostica a provável causa e manda para o profissional adequado, ou quando é uma coisa mais leve, você mesmo vai resolver, porque você aprende várias coisas em um curso de naturopatia, para estudar medicina natural da melhor forma possível. E eu conheço uma escola, uma instituição de ensino de renome, a Indústria da Saúde Brasil, não é porque eu faço parte dela como professor do quadro de professores, mas é porque eu sei que a Indústria da Saúde Brasil é uma das melhores instituições de ensino e que propiciam a gente um curso de terapias naturais muito abrangente, abrangendo várias áreas do conhecimento, como noções de medicinas orientais e medicinas ocidentais, medicina natural e por aí vai, e dando a você o conhecimento básico, anatomia, citologia, fisiologia, aquela coisa básica para você entender de gente, entender de corpo e poder cuidar do seu corpo. Você pode fazer esse curso só para se cuidar melhor, para se entender melhor e se cuidar melhor, e também pode fazer o curso de terapias naturais para poder aprender a cuidar de outras pessoas dentro do escopo daquilo que o governo brasileiro chamou de práticas integrativas e complementares. Um curso completo com toda uma carga horária que habilitará você a seguir uma carreira maravilhosa, a gente tem na Indústria da Saúde Brasil. Eu sou o professor Silvio Bernardes, sou médico veterinário, sou pós-graduado em biologia geral, sou mestre em saúde pública pela Universidade de Loma Linda, ensinei durante 42 anos nos mais conceituados colégios e faculdades de Pernambuco e da Bahia, 42 anos de prática acadêmica para alunos do curso da área de saúde, e hoje em dia eu sou professor da Indústria da Saúde Brasil. E se você precisa de alguma informação suplementar, vai aparecer aqui nesse vídeo em algum momento os contatos e pedir as informações, está certo? A gente se vê na sala de aula.